Música 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 Amo, amo, amo Oh Sita, Ramo Sita, Ramo Sita, Ramo Sita, Ramo Oh Sita, Ramo Sita, Ramo Sita, Ramo Oh Sita, Ramo Sita, Ramo Sita, Ramo Oh Sita, Ramo Sita, Ramo Sita, Ramo Oh, cita-ramu, 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 cita-ramu Oh, rade, ciamu, rade, ciamu, rade, ciamu, rade, ciamu Oh, Sita, Ramo, Sita, Ramo, Sita, Ramo, Sita, Ramo Oh, Sita, Ramo, Sita, Ramo, Sita, Ramo Oh, Sita, Ramo, Sita, Ramo, Sita, Ramo Oh, Sita, Ramo, Sita, Ramo, Sita, Ramo Amorá dray, amorá dray, amorá dray, amorá dray Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma